Oi gente, hoje vamos montar um quebra-cabeça Gente, antes de começar esse vídeo, deixe seu like, acompanhe o vídeo aí Então gente, a Tia Safira, ela vai ter que achar essas peças junto comigo Olha a Tia Safira em várias contas Ó, 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 depois, então, então vamos lá A gente já fez, eu não sei sei lá, agora Essa parte não é? Olha o povo Eu acho que está aqui Entendi Essa não vale pôr pra ele Porque eu estava vendo Essa é mais complicado mesmo Essa é mais difícil Aí eu vou espetá-la Não Olha, achou a parte Achou o pé dele Achou a parte Achou a parte Eu vou encarte É por aqui Gente, que difícil Outro pé Tá achando os pés em dele Não é? Eu vou fazer, ó, eu estou fazendo um vídeo com a Tia Safira Eu quero a mamadeira Ah, você quer a mamadeira Bate a mamadeira Eu vou fazendo um vídeo com a minha mãe Vai montando Olha o que eu achei Não, eu já tinha virado Eu já tinha virado Eu já tinha virado Eu vou tomar uma linha da janela Peraí Tá bolendo? Tá, que tá aberta Isso, tu vai ter que ir montando Dá só um pause aqui Já falta o salto da peça Tá aqui Entendeu? Ainda tem uma peça Que a gente quer Olha aqui Aqui, olha É mesmo Agora a cação Tá pra faixa Mas acertando, gente Achei Olha que craque Aqui é fina É por você que eu nem achava Aqui Pronto Ai, tem uma noção, gente Agora a roca Uma E aí Olha o que é O que é a pátio do aí Eu sei que que é a pátio Olha o que é que é a pátio Olha o que é que é a pátio Olha o que é a pátio É a pátio Não Não É lá embaixo Pronto, foi, foi E aí E aí E aí E aí E aí Afasta Não é bem que ó Só que Já não é, chegou a passa ainda Ainda chegou ainda não Chegou Olha É bem difícil É não, é bem difícil Tem que achar o pau dele Que ele tá tudo bonitinho Vai, tia Tá dando trovão e muito Vou sentar aqui Ah, não? Tô bem não, tia Meu Deus Você tá naquele Gente dos céus Não 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 Eu tô aguardando essa, gente Oi Não É muito difícil Agora eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é certinho Deixa eu ver aqui, né Acho que é muito forte Bem certinho, olha Gente, tá boa Eu acho que é aonde? Eu acho que é aqui É o contrário Você quer a arca Assim, ó Pronto Gente Oficial Pronto Foi Exatamente Sim Urra oi e aí oi e você não vai o resultado a gente já fez um cistero com a tia que Agora ela acertou em todos, agora é mais difícil para ela que a gente botou. Não, gente, meu Deus. Não, quando vai estar assim, que não eu faço. Ah, não, então. Não. Não. Estou esperando aí, para ver qual é. Agora, por favor. Não. Está difícil. Não é falta a roupa, eu preciso. Ah, meu Deus, eu estou perdendo pontos. Depois a gente vai ver isso e contar quantos pontos. Não, eu estou fazendo vídeo. Então, mulher, que vídeo vai demorar demais? Vai não, já só falta um. Vamos embora, deixa ele pra ser de uma soma madeira pra ser dormido. Rápido, rápido. Eu vou sair, a amiga vai ficar, se lá eu iria arrumar, eu sei. Eu sei. É sim. Eita, olha, deixa ele. Vai, vai, deixa ele, deixa ele. Uhum. Tem uma rata. Uau. Uhum. Terminou, praticamente. Doer, bota, é essa. Vem. Ah, não, senhora. Doer. Não. Ah, não. Olha o tamanhozinha. Tcharam. Prontinho. Pode ser só a peça de sempre. Foi. Terminou, finalmente. E tchau. Quem foi que ganhou mais pontos aí? Quem ganhou mais pontos? Não. Não sei. Conta aí os pontos. Ninguém sabe, não. Todos foram vitoriosas. Parece que me patou. Quando a gente vai ver ainda o vídeo, a televisão. Vamos contar quantos pontos. Prontinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.